Música Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa Aterram-se ao país, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje estamos em Santarém, onde decorreu mais uma escola Bahá'í de Verão, um dos maiores eventos da Comunidade Bahá'í em Portugal. Este ano, mais de 150 pessoas vieram até Santarém, até ao centro de Portugal, para ouvir o Sr. Tom Price, o palestrante principal, falar sobre os 12 sinais do amor. O Sr. Tom Price foi também, durante mais de 35 anos, o maestro do coro Voices of Bahá, que deu concertos em mais de 60 países em todo o mundo. Vamos então ficar para ver como decorreu esta escola Bahá'í de Verão e também perceber porque é que os Bahá'ís acreditam que a música é como uma escada para o mundo do espírito. Sr. Tom Price, bem-vindos ao Portugal. Eu vou te perguntar primeiro a se apresentar brevemente, por favor. Bom, eu sou um músico, como você sabe. Eu sou um conductor e um produtor de música há 35 anos, e eu fiz um monte de trabalho com a música Bahá'í de Orquestra e Choral, você sabe, dirigindo o Congresso Bahá'í de Verão e o Voices do Bahá, o Choir. Nós viajamos ao mundo todo o mundo com concertos, e então, principalmente, eu sou um músico a maioria de minha vida. Recentemente, eu tive a oportunidade de viajar para muitas Bahá'í comunidades, falando sobre os Bahá'í de ensinamentos. E aqui eu estou, em Europa, este ano, visitando 7 países, falando sobre o assunto de meu novo livro, que é chamado The Twelve Signs of Love. Então, o que são The Twelve Signs of Love? Bom, The Twelve Signs of Love are many different actions, in other words, we often think of love as being something that we feel, or we, you know, we feel love, or we believe love, or we think love, and instead of thinking of love as something that you feel or think, we're defining love as what you do. So it really doesn't matter so much if I feel I love you, if I don't behave towards you in a certain way, I'm not really loving you, I'm just thinking it. And what does it matter if you think something, if you don't manifest that in action? So there are many actions of love, you know, one of them is to praise other people, another one is to listen to other people, another one is to forgive other people, and so on. These are things that you can do to say, now this proves that I really love somebody. Because, you know, you don't love someone if you say you love them, but you don't listen to them. Or you say you love them, but you don't praise them. Or you say you love them, but you don't forgive them when they do something wrong. Or you say you love them, but you look at their bad qualities and don't focus on their good qualities. So, what we're talking about is what love actually looks like in action. Esta escola de verão está a ser um agradável desembrulhar de prendas muito valiosas que não estão a ser trazidas em primeira mão para a comunidade portuguesa, das joias da coroa da fé Bahá'í, que são a expressão, a corporização, a materialização do amor. Isto que, nas palavras do amigo Tom Price, são referidas como os 12 sinais do amor, e que, em termos bastante práticos, nos coloca em rotas de desenvolvimento dessas expressões do amor. Ana, nesta escola de verão, os mais novos, as crianças têm um programa à parte dos adultos. Porquê é que é este programa à parte e o que é que eles têm estado a fazer? O programa à parte prende-se com duas questões. Primeiro, porque também os pais precisam de estar bem nas palestras e nas atividades direcionadas aos adultos, e porque as crianças também precisam de estar juntas, conhecerem-se as crianças nacionais e as que vêm de fora, com programas específicos para as crianças, porque, estando nas palestras para os adultos, torna um programa pesado e muito denso para a criança. Quando são atividades pensadas, há algum tempo, direcionadas para a sua faixa etária, porque também se pensam em atividades direcionadas às diferentes faixas etárias, daí duas salas, 3 a 7 e de 8 a 10 a 11 anos, com diferentes atividades. É um programa que está muito voltado para o divertimento. Para além da parte da memorização de uma citação, para além da parte das artes, da pintura, do desenho livre, da criatividade, há toda uma história associada que focaliza algumas histórias barrais, de figuras barrais, mas também focalizadas muito em termos de virtudes, que é para isso que as crianças, valores espirituais, que muitas das vezes se falam em virtudes, no sentido de elas crescerem mais saudáveis. Mas eu acho que não posso nunca descurar, estando na organização destas atividades para as crianças, o fator divertimento. Eles têm que fundamentalmente se divertir, porque se eles estão aqui também muito tempo, também ficam cansados e acabam por não se divertir. Está a correr muito bem. Hoje é o primeiro dia, abordámos o tema do amor e da unidade, e como podemos, na prática, nas nossas vidas, aplicar estes princípios. Está a correr muito bem. Dirias que é o ponto alto da comunidade de barraques? Sim, a Escola de Verão é um evento aguardado por todos ao longo do ano, para estarmos juntos e trocarmos experiências e aprendermos normalmente com o palo-estrante principal e com os workshops que fazemos em conjunto. E voltando ao seu background profissional, nós podemos ler em Baha'i escrituras que a música é como uma ferramenta para a alma, para o mundo dos espíritos. Podemos comentar sobre isso, por favor? Sim, muito bem, nós acredito que a música é como comida para a alma, que ela permite alguém ascender para o mundo. E então, nós somos dito a usar a música para o bom. Mas também somos dito a música é uma força muito poderosa para o bom ou o bom. Na verdade, todas as artes podem ser usadas para inspirar a homem, para mais virtudes e ideais, mas também para corrupter as coisas. E você pode ver no mundo hoje que a música, os filmes e o drama podem ser usados de qualquer forma. E então, nós estamos dito que as artes são uma grande forma de expressão humana, que tem grande influência e que devemos usá-la para o desenvolvimento e o melhoramento da humanidade. Ficámos a conhecer então um pouco melhor a comunidade de Barraio de Portugal, nesta Escola Barraio de Verão, que reuniu mais de 150 pessoas aqui em Santarém. Se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais sobre a comunidade de Barraio de Portugal, não hesite e contacte-nos através das informações que têm estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da comunidade de Barraio de Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho